A droga era transportada no porta-malas deste Voyage que trafegava entre Renascense e Vitorino. A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal após cerca de 5 quilômetros de acompanhamento tático. O condutor, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga e manobras evasivas, efetuando ultrapassagens em locais sem nenhuma visibilidade, expondo em risco a vida de pessoas que trafegavam pela rodovia. Até que o motorista do Voyage perdeu o controle do automóvel e colidiu em uma mureta às margens da rodovia. O condutor foi preso em flagrante. O homem de 26 anos revelou que buscou a droga em Medianeira e levaria até Araquari, em Santa Catarina. A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil em Pato Branco.